Eu comecei na ginástica artística com 7 anos, daí com 9 eu vim para a ginástica rítmica e desde então a vida inteira rodando. Em Guadalajara eu era bem mais nova, não tinha participado de tantas competições e era o primeiro ano na seleção, então 4 anos depois de participar de mundiais e copas do mundo, acho que a experiência ajudou bastante. Era a primeira vez que ela apareceu lá no ginásio, eu vi que ela tinha talento, mas talento sem trabalho não é nada, sem determinação não é nada e a parte dela, pessoa dela, ela é muito determinada, quando ela quer uma coisa ela corre atrás, ela treina muito, ela é muito disciplinada e a junção de talento com tudo isso é só sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.